Hoje nós vamos responder a uma pergunta de Lucas Mário Vieira, ele que é da cidade de Fortuna, no estado de Maranhão, e nos perguntou, de forma resumida, quais são as principais divergências e pontos de conflito entre os palestinos e os israelenses? Esta é uma pergunta altamente complexa, eu diria que hoje aquele conflito existente na Palestina, que é uma ocupação de um país chamado Israel, criado artificialmente por decisão das Nações Unidas, é um conflito onde Israel oprime, toma terras, ocupa e torna aqueles palestinos que lá vivem cidadãos de segunda categoria. É um conflito muito antigo, mas não é um conflito milenar. Se formos olhar a história daquela região, o povo palestino está entre aqueles povos de vida continuada mais antigo que a história da humanidade conhece. Os israelenses de hoje não guardam nenhuma relação com os antigos, chamados antigos hebreus da Bíblia. O próprio termo judeu vem daqueles que moravam em uma das doze tribos, que era Judá, de Israel, mas um Israel bíblico, um Israel que não há comprovação da arqueologia moderna sobre sua existência. Existem autores, vários historiadores famosos lá em Israel, que quando contam a história desse país, eles, digamos assim, eles mesmo dizem que a maior parte do que se fala sobre a história mais antiga não tem base na comprovação. Mas a força do texto religioso é muito grande. Não por acaso fala-se que nós, brasileiros, somos da civilização judaico-cristã, porque é muito grande. E lá no Velho Testamento diz que Abraão prometeu para a sua descendência uma terra. Claro que o primeiro filho de Abraão, inclusive, com a sua escrava Agar, o nome dele é Ismael. Ismael é o patriarca do povo árabe, que hoje é o povo, no caso, palestino. Depois, o segundo filho, Isaac, é que seria o patriarca dos judeus. Então, isto é o que diz a lenda bíblica. E nada contra, evidentemente, que deuses prometam terras para os seus povos. O que não poderia ter feito era prometer uma terra habitada, onde tinha um povo lá morando. Bem, isso aí, então, é a lenda bíblica. E no final do século XIX, houve um movimento para criar um lar nacional judaico e chamar os judeus que estão espalhados no mundo inteiro para viver lá em paz. Diga-se de passagem, hoje Israel é o lugar mais inseguro para um judeu morar. E é também, eu digo, um estado artificial, porque lá falam mais de 70 idiomas diferentes, porque vem gente do mundo inteiro, ainda que a língua oficial seja o hebraico. Ali tem os palestinos que estão confinados em uma região chamada Faixa de Gaza, e nasce Jordânia. A soma destas duas populações dá em torno de 6 milhões de palestinos. E dentro do que chama Estado de Israel, ficaram, desde 1948, em torno de um milhão e meio de palestinos, que tem hoje cidadania israelense, tem inclusive direito a voto, mas são cidadãos de segunda categoria, mas este é outro assunto. A partir disto, cria-se um conflito insuperável. Israel querendo se afirmar e tomar, inclusive, estas terras que restam sob controle palestino, que é em torno de 10% da Palestina histórica, e os palestinos, ao contrário, querem de volta os seus territórios ocupados ilegalmente, inclusive por decisão das Nações Unidas, que obrigaria Israel a se retirar desses territórios. Que territórios são esses? Os territórios, mais ou menos, dentro de uma geografia e de uma fronteira do que era antes da guerra dos seis dias, de 5 a 10 de junho de 1967. Isso dá em torno de 22% da Palestina. É preciso dizer, quando houve a aprovação do plano de partilha pela ONU, em 29 de novembro de 1947, a ONU deu, para o Estado futuro que seria criado de Israel, 46% das terras, 54% das terras, e para os palestinos, 46%. Então, para os donos da terra, eles ficaram com menos da metade. Aí teve a Primeira Guerra, e eles subiram para 78%, que era, mais ou menos, o que os palestinos tinham, 22% na guerra dos seis dias. Então, é um conflito insuperável. De um lado, Israel quer tomar o que restou para os palestinos, e, de outro lado, os palestinos querem recuperar, pelo menos, os 22% que tinham antes de 1967. E, de outro lado, os palestinos que tinham antes de ir para o que restou 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 para